Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, já peço para vocês se inscreverem no canal, porque Hot sempre fala que aqui são as melhores notícias dos famosos de Big Brother Brasil, tá? Então se inscreve aí, por favor. Eu não estou vendo você se inscrever. Agora sim, obrigado. E também deixe o seu like. Galera, é o seguinte, vídeozão chegando aqui. Vamos falar sobre algumas notícias envolvendo famosos, repórter da Globo e também um pouquinho de BBB, tá? Vamos lá. Primeiro lugar, uma notícia muito triste envolvendo o cantor Dinho Ouro Preto. Sim, galera, da banda Capital Inicial. Nós vamos detalhar tudo o que está acontecendo com esse cantor para vocês. Também uma revelação aqui, muito triste, de uma repórter da Rede Globo de televisão. Vocês vão saber também o que está acontecendo com ela, galera. Está relacional também ao cantor do Capital Inicial, tá? Então é uma outra notícia triste para quebrar um pouco. Ao final do vídeo, eu vou falar sobre o Big Brother. É, galera, tivemos aí a eliminação de mais um participante, tá? O Daniel, como sabemos. Nós aqui do canal acertamos. E vamos também falar sobre alguns assuntos relacionados a ele e Marcelo. Inclusive, a Marcelo fez uma revelação lá que... Dizendo que ele, como é que eu vou falar, ele errava o buraco. É, bom. Enfim, vamos deixar isso para o final do vídeo. Porque agora vamos falar de uma notícia muito triste envolvendo o cantor do Capital Inicial. Vem com o Rote, que eu vou esclarecer para vocês. Agora, o cantor Dinho Ouro Preto, né? Que é da banda Capital Inicial, acabou sendo diagnosticado com essa doença que estamos tendo aí no mundo inteiro. E acabou aí, dessa forma, engrossando uma listagem de celebridades que pegou a doença. É, galera. Olha, já são muitas pessoas mesmo famosas que pegaram. A informação acabou sendo divulgada nesta quarta-feira, dia 20, por meio do seu perfil oficial do Instagram. O artista não teve que ser hospitalizado até este momento e está em isolamento domiciliar. Galera, vai lembrar para vocês aí que essa é uma doença, né? Que afeta principalmente as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? É só você imaginar que a doença vem de fora, não são pessoas que viajam, que têm contato com outras pessoas, enfim. Mas claro que, infelizmente, também vai chegando a outras classes. Quer dizer, infelizmente para todas as classes, né? Nesse caso, a gente não quer que chegue a lugar nenhum. Abre aspas, vamos ver o que ele falou. O músico não apresentou tosse, não teve tosse até este momento, ou dor de garganta. E acabou alertando que os sintomas podem variar de caso para caso, né? De pessoa para pessoa, ou seja, né? A situação dele é um pouco diferente da maioria que a gente escuta falar. Logo na sequência, ele pediu para aqueles, né? A galera que estiver em contato com ele nas últimas semanas, fiquem atentos. É, essa recomendação dele é bem interessante e importante, né? Qualquer pessoa que você saiba que teve e está com esse problema, se você teve algum contato, sim, fiquem atentos e procurem realizar os exames também, né? Porque a forma de contágio é muito fácil. Abre aspas seguindo aqui. Não sei quando ou onde eu entrei em contato com essa doença. Mas talvez todo mundo que tem entrado em contato comigo até umas duas semanas atrás, deva ficar ligado. Não vou ser hospitalizado. Vou me isolar em casa mesmo. Saúde para todos vocês. Finalizou o cantor. Galera, manda sua mensagem para ele aí de força, tá? Que ele se recupere, que esse estado de saúde dele não piore a nossa torcida daqui, né? O cantor, eu não sei exatamente quantos anos ele tem, eu tenho que verificar ainda. Mas realmente é uma triste notícia aí para vocês que curtem a banda. Repito, deixa sua mensagem para ele. Já já vamos falar aqui de Big Brother, galera. Vamos falar agora de uma repórter da Rede Globo, que sim, também está passando por esse problema. É, pessoal, realmente está difícil escapar dessa situação. Vem com o Rod, que eu vou dizer para vocês agora. Quem é a repórter? A apresentadora, inclusive, não só a repórter, mas a apresentadora, Mariana Ferrão, testou positivo também para essa doença. Ela acabou fazendo um anúncio durante uma live no YouTube com o seu médico, Salim. Doutor Salim me recomendou fazer exame e deu positivo. E agora? Estou com essa doença. O que eu faço? Você tinha sintomas, dúvidas? Mandamos colher exames. Vou te colocar isolada em casa com ventilação do ambiente, se alimentando bem, sozinha, no quarto, no ambiente da casa. E se você tem essa possibilidade? Higiene com álcool e lavagem de mãos suas e de quem estiver por perto para ajudar. Quem vai te ajudar tem que tomar cuidado para não se contaminar, fazendo higienização o tempo todo com água e sabão ou álcool já. É interessante também para vocês ouvirem as recomendações, vocês sabem, mas sempre é bom reforçar. Você vai esperar uns 10 a 14 dias, ou seja, de 10 a 2 semanas. Espero que fique boa. Assintomática. Você tem 98% de chance na sua idade. Você não tem problemas de saúde mais sérios. Posso confessar, porque sou seu médico. Nós estamos em público. Não vai acontecer nada. Vai ter que se afastar do seu marido, dos seus filhos. Socialmente, vai ficar isolada, tocando barco. Tem que pensar em você do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar e do ponto de vista comunitário, social. O que eu mais quero é que você não transmita essa doença para ninguém. Eu também não quero transmitir para ninguém. Estou isolada em casa desde domingo, quando comecei a sentir os sintomas. O único lugar que fui foi o hospital para fazer o teste. Eu tive muita dor no corpo, muita dor de cabeça, um pouquinho de tosse, falta de ar, calafrios e muita sudorese, muito suadouro. Disse ela em um vídeo no último dia 18. A Ana Escobar, que é médica e participava do bem-estar, estava ao lado de Mariana. E também participou desta conversa, recebendo a notícia do resultado durante a transmissão ao vivo. A apresentadora ainda contou que os filhos, João e Miguel, tiveram vômito e diarreia neste período. Ela acabou questionando se os dois poderiam ter contraído também esse problema. A profissional esclareceu que é muito, mas muito pouco provável mesmo pela ausência de problemas respiratórios. Mas que não se pode dar uma certeza. Ela como profissional, sem ter um exame em mãos, realmente não tem como afirmar. Mas a possibilidade é muito, muito remota. Ana ainda acrescentou que eles não seriam testados, porque não fazem parte desse grupo de risco. Mas lembrou que precisam ficar isolados como a sua mãe. É pessoal, realmente notícias tristes trazemos dia a dia aqui por conta desse problema. Nunca é demais lembrar, lavar as mãos, ter toda essa higiene, cuidados em casa, etc, etc. Coisas que vocês já sabem. E vale aqui o reforço dito aqui pela essa médica, tá certo? Galera, para finalizar aqui, vamos falar aqui de Big Brother Brasil rapidamente, tá? Ontem o Daniel foi eliminar nós aqui do canal, modéstia à parte. Acertamos, mais uma vez, 100% de aproveitamento, ok? E inclusive hoje, uma entrevista lá com a Ana Clara, ele ficou bastante surpreso, né? De cara a Ana Clara chegou para ele falando assim, olha só, a sua porcentagem foi mais de 80%. Ele fez aquela cara já que você já conhece. Ele ficou assustado como ele tinha sido rejeitado, né? Ele deixou bem claro lá que algumas das razões foram o fato de ele perder estalecas, né? Cometer muitos erros lá dentro. E inclusive sobre isso ele fala que não fazia por mal, né? Ele falava que é coisa da cabeça dele, ou seja, ele acabava esquecendo e cometendo vários erros seguidos. E outra situação foi o fato de ele ter, juntamente com a Ivy, falado e levado informações aos participantes da casa que acabaram modificando o jogo todo, né? Então assim, o Daniel teve bastante consciência dos erros dele, né? E a Marcela, galera, na noite de ontem para hoje, ela fez um negocinho que eu achei muito legal. Não sei se vocês concordam comigo, né? Uma conversa ali entre amigas, só que o Brasil todo estava vendo. Ela disse que lá no Madridom, não rolou nada entre eles. Não rolou nada, né? E que ele, por vezes que tentou e tal, ele acabava errando lá o alvo, né? Vamos colocar dessa forma. Eu achei bem desnecessário ela falar que fica chato para ele, né? Ele já está passando por umas situações bem desagradáveis. Mas aqui fora, ela acabou também falando isso. Dando a entender que ele realmente é bastante inexperiente, né? E ela é uma mulher já mais vivida, formada, é um patamar bem diferente. E é isso, galera. Em resumo, a conversa dele com a Ana Clara foi basicamente isso, né? O resto é o que a gente já sabe, aquele jeitão dele realmente. E vai ter que entender que aqui fora a coisa mudou, né? Por conta do que estamos passando agora. Ele já ficou aí ciente do que está acontecendo. E, claro, ele mesmo disse para a Ana Clara que ele tinha muita vontade de tocar no mundo exterior. E ela foi e disse para ele que não, não é hora de tocar em muitas coisas. É, galera. Em resumo, foi isso. Agora, resta vocês deixar aqui os seus comentários sobre o Daniel, sobre o Marcela, sobre o cantor também. Comenta aí, manda mensagens positivas para ele. Também é repórter da Globo. Pessoal, a coisa está complicada. Vamos ficar em casa. Esse é o maior trunfo que temos, né? Claro que agora é o momento de ficarmos isolados e não tem para onde correr. Até esperar isso tudo passar. Que o tempo será o nosso melhor aliado. Porque eu tenho certeza que assim como em outros países, né? Quer dizer, no caso da China, por exemplo, daqui um pouco mais vai descer esses números. Que, infelizmente, estão subindo agora. Então, para eles não subirem ainda mais, permaneçam em casa e façam a higiene correta. Que, infelizmente, estão subindo agora.